Bora pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada! Vamos projetar o início do trabalho do técnico Roger Machado. Os desafios que ele tem pela frente e ele pode mudar o esquema de jogo, aquele esquema que já tá batido com o 4-2-3-1 com os extremas indo, voltando e não ajudando na produção ofensiva, tem Grenal no dia 26. O trabalho do Roger, que começa nesta quinta-feira, já é visando o primeiro compromisso importante da temporada, que é o clássico Grenal. E ele vai ter que encontrar uma solução emergencial. Vou explicar pra vocês por quê. A partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com quitaboletos.com.br. Olha aqui, ó. Salva esse WhatsApp aqui. 5-5 é o DDD. Quitaboletos, pega boleto atrasado, que tá tirando o teu sono, quita pra você e você negocia com eles. Em até 12 vezes, em mais de um cartão de crédito, quitaboletos.com.br é o site. O link tá aqui embaixo pra você acessar o site, tá? Já compartilha esse WhatsApp aí com o DDD 5-5 no grupo dos amigos, porque Quitaboletos tá ajudando muita gente que se atrapalhou aí com boleto, tá bom? Bom, o Roger viu o Grêmio jogar contra o União Frederiquense, um time descaracterizado, sem conjunto, sem harmonia, porque foi um time improvisado, uma mescla de titulares com reservas, com jogadores que vieram do Transição recentemente. Essas são as ponderações. Não pode perder de 3x1 em hipótese alguma, né? Não pode tomar 3x1 do União Frederiquense. Aliás, o Grêmio tem uma das piores defesas do Campeonato Gaúcho, e essa é uma das preocupações do técnico Roger Machado. Não só defesa, o ataque também, por vezes, é inoperante. E a grande questão, neste momento, em relação ao início do trabalho do técnico Roger Machado, é a possibilidade de uma mudança de esquema de jogo. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que Roger não terá, nos dois jogos mais importantes do ano até aqui, que serão contra Inter sábado, sábado de carnaval, e Mirassol na terça-feira de carnaval, ele não terá Ferreira e Benítez. O Ferreira volta a treinar no dia do jogo, contra o Mirassol, está fora do Granal, está fora do jogo contra o Mirassol, e o Benítez volta a treinar no dia do Clássico Granal, no dia 26, no sábado, tá? Ou seja, está fora do Granal, e eu não sei se ele, em dois, três dias, terá condições de jogar contra o Mirassol. Por isso, por isso, Roger terá que encontrar uma saída para o esquema de jogo, uma saída emergencial. E ele pode, sim, mudar o esquema de jogo. A boa notícia é que o Campas está de volta. O Campas já fica à disposição do Roger Machado durante essa semana. Está marcado para hoje o retorno dele aos treinamentos. Uma pancada no joelho, no jogo contra o Guarani de Bagé, se eu não me engano, né? E acabou sendo substituído, aí entrou o Benítez e tal. Mas o Roger vai ter que encontrar uma solução. Por quê? Qual era o debate? Meio campo muito pesado. Thiago Santos e Lucas Silva. Ontem começou Thiago Santos e Vidya Sante. Não adiantou absolutamente nada. Mais tarde entrou o Fernando Henrique. E eu acho que o único jovem que de cara vai receber oportunidade com o Roger será o Fernando Henrique. Está se desenhando aí, está se desenhando aí um meio de campo diferente. Sem extremas. Por quê? O Roger não tem um extrema pronto pelo lado esquerdo. O Hildo não foi bem no jogo contra o União Frederiquense. Sem condenar o garoto. Mas ele não foi bem. E o Janderson é o homem de confiança do Mancini que não está mais treinando o Grêmio. Então, o Roger pode abandonar o esquema com extremas, tá? Para jogar de cara com Lucas Silva, Fernando Henrique, Vidya Sante. Aí vocês vão enlouquecer. Ah, mas vai jogar com três volantes? É uma possibilidade. Repito. Lucas Silva, Fernando Henrique, Vidya Sante, Vidya Sante, Gabriel Silva, esse é outro jovem que deve receber oportunidades com o Roger, num esquema com três volantes, um meia, e o Campas sendo uma espécie de segundo atacante encostando no Diego Souza. Seria um 4-5-1. Com três volantes para dar suporte, para dar suporte para subidas dos alas. O Nicolas, que também não foi bem contra o União Frederiquense, e com o Orejuela pelo lado direito, o Nicolas pela esquerda. Gabriel tendo liberdade para criar, e o Campas mais perto do gol para ajudar o Diego Souza. É um meio de campo que está se desenhando de forma emergencial, para que o Roger encare estes jogos contra Mirassol, contra o Inter, o Clássico Granal, e depois o Mirassol na primeira fase da Copa do Brasil. É tudo muito incipiente. O Grêmio vai contratar? Vai. Quando os jogadores novos chegarão? Mais perto da Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Até contratar agora, vai demorar. Até fazer exame, ser apresentado, e o jogador entrar em forma, ou ter adaptação mínima para ele, esquece. Vai chegar mais próximo da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Roger tem que trabalhar com o que tem de momento, com escalações emergenciais, para passar por isso, pelo Clássico Granal e depois Mirassol, e aí sim, respirar e pensar nas fases finais do Gauchão e na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai contratar. Está na lista. Um lateral, um meia, e mais um atacante. Mas primeiro, tem que resolver o problema de cara. Não dá para empurrar com a barriga o calendário. Um abraço a todos. O Roger vai ter muito trabalho. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.